20 cachorros que custam uma fortuna. Os cães são criaturas incríveis e eles vêm em todos os tamanhos e formatos. Existem mais de 340 raças de cachorro no mundo e cada cão tem uma personalidade diferente. A missão deles na vida varia muito. E alguns deles tem um precinho bem salgado, tipo alguns milhões de reais. Antes de a gente dar uma olhadinha neste mundo de cães raros, clique no botão inscrever-se e clique no sininho de notificações. Assim você será o primeiro a ver as atualizações que aparecem todos os dias no Incrível. Terra Nova, de 2.500 a 5.500 reais. Estes cães ficaram famosos depois de aparecerem no filme do Peter Pan. Apesar do tamanho deles, estes cachorros são mansos e dóceis. Você não terá nenhum problema para adestrá-los. A expectativa de vida de um Terra Nova é de 9 a 10 anos. Se você acha que precisa mesmo da presença deste poço gigante de alegria na sua vida, terá que desembolsar até 5.500 reais. Não se esqueça que os cães da raça Terra Nova precisam ser escovados regularmente. E cada visitinha no Pet Shop vai custar cerca de 65 reais. Samoyeda, cerca de 3.500 reais. O Samoyeda é uma das raças de cachorro mais antigas. Esses cães são bem parecidos com seus ancestrais, os lobos. Os Samoyedas machos crescem até 60 centímetros, enquanto as fêmeas são um pouco menores, chegando à altura máxima de 53 centímetros. Os cachorros Samoyeda até deram origem à expressão Sorriso Samoyeda. Quando estas beldades brancas sorriem, os cantinhos de suas bocas são puxados para cima. E isso dá a eles uma expressão de felicidade inconfundível. Os Samoyedas são dóceis, mansos e inteligentes, mas eles também são cães desafiadores. Eles são muito barulhentos e seus donos precisam trabalhar bastante para adestrá-los. Além do mais, a grossa camada branca de pelo desses cães precisa ser escovada de duas a três vezes por semana. O preço de um filhote de raça pura pode chegar a 3.500 reais. Além disso, prepare-se para pagar cerca de 80 reais por cada vez que levá-lo a um Pet Shop. São Bernardo, de 2.000 a 6.000 reais. O São Bernardo é um cachorrão, mas é paciente e dócil, e por isso é ideal para famílias que têm crianças. Mas naturalmente você precisa ter espaço suficiente para acomodá-lo. A expectativa de vida de um São Bernardo é entre 8 e 10 anos, e a tosa deste gigante custa em média 100 reais. Você também precisa estar preparado para gastar além dos 6.000 reais iniciais. Ele precisará de cuidados médicos durante sua vida, e os custos podem chegar a quase 33.000 reais. Bedlington Terrier. Em média, 3.000 reais. Um Bedlington Terrier pode ser facilmente confundido com uma ovelha, ou com algum ursinho de pelúcia. Mas na verdade, ele é um cachorro que vai crescer não mais que 43 centímetros de altura. Este cão foi feito para caçar, e é por isso que você não deve se assustar caso encontre um rato ou qualquer outro animal morto na porta de casa. Lembre-se sempre de elogiar seu caçador corajoso. Os Bedlington Terriers precisam de muito exercício, então prepare-se para longos passeios diários. Um Terrier de raça pura irá custar em média 3.000 reais, e cada tosa deste cão inusitado pode custar até 60 reais. Galgo Irlandês. Cerca de 8.000 reais. O galgo irlandês é conhecido como um gigante dócil. Esse cachorro adora o ambiente em família, e se dá bem com praticamente qualquer pessoa. Infelizmente, os galgos irlandeses vivem pouco, de 6 a 10 anos. Depois de pagar cerca de 8.000 reais por um filhote, acrescente a essa quantia os custos com banho e tosa, que custam em média 100 reais. E também as despesas médicas, que podem chegar a quase 30.000 reais. Terrier preto da Rússia. Cerca de 2.000 reais. Os cães da raça Terrier preto da Rússia são ótimos cachorros de estimação, pois se dão bem tanto com crianças quanto com adultos. Mas as fêmeas simplesmente adoram crianças. Este cachorro vai se tornar o seu melhor amigo. Vai até seguir você de quarto em quarto, ou esperar pacientemente na porta até que você volte pra casa. Se você resolver comprar esta maravilha de animal, acrescente mais 22.000 reais aos 2.000 reais do preço original, para cuidar dos problemas de saúde típicos desta raça, que geralmente atacam os olhos e a ortopedia do animal. Landseer, de 2.000 a 10.000 reais. Um Landseer de raça pura lhe custará de 2.000 a 10.000 reais. Este cachorro é classificado como gigante e nasceu para trabalhar. Os cães da raça Landseer têm uma personalidade maravilhosa, e eles têm uma ligação muito forte com crianças. São brincalhões e pacientes, corajosos e dóceis, inteligentes e carinhosos. As fêmeas geralmente criam de 4 a 10 filhotes. Mas se você resolver comprar este cachorro, deve se preparar para lidar com o tamanho dele. Os cães adultos podem crescer até 81 centímetros e pesar 54 quilos. Canecorso, de 1.500 a 4.000 reais. O canecorso é um tipo de mastim. Ele é coberto por pelos escuros e pode crescer até 68 centímetros e pesar 54 quilos. Os canecorso são mandões e fortes. Se você não tem experiência com cães, é melhor não comprar um, pois é preciso pegar firme com eles. Ao mesmo tempo, um canecorso bem adestrado é carinhoso e dócil. Apenas certifique-se de que a sua cerca é forte o suficiente. Este cachorro é sociável e leal aos membros da sua família. Os preços podem variar entre 1.500 e 4.000 reais, o que faz dele um dos cachorros mais caros do mundo. Cão de água português. De 1.500 a 3.000 reais. Estes cães, como o nome já sugere, vieram de Portugal. São ótimos nadadores e foram treinados para ajudar os pescadores portugueses. Os cães de água puxavam redes, assustavam os peixes para que eles caíssem nelas e pegavam coisas que caíam fora do barco. O interessante é que os pelos ondulados e cacheados dos portes não caem tanto quanto de outras raças. Talvez seja por isso que as pessoas acreditam que eles são hipoalergênicos. Então, se você tem problemas com alergia na sua família, é só desembolsar 3.000 reais e pronto, problema resolvido. Bulldog inglês. De 2.500 a 8.000 reais. O bulldog inglês é uma das raças mais dóceis que existem. Eles são calmos, corajosos e carinhosos. E é por isso que as pessoas são loucas por eles. Um fato curioso sobre o bulldog inglês é que essa raça geralmente nasce por meio de parto cesariana. As cabeças dos filhotes são muito grandes, então não dá para eles nascerem naturalmente. Infelizmente, esses fofuchos sofrem de muitos problemas de saúde. É por isso que além dos 8 mil reais que você terá que pagar por um filhote, talvez precise gastar mais 19 mil reais com cuidados médicos. De qualquer forma, essas incríveis criaturinhas valem todo esse dinheiro. Akita. De 1.500 a 3.000 reais. Quem não conhece aquele cachorrinho leal que apareceu no filme sempre ao seu lado? Bem, o Hashi era um Akita. Os Akitas são incrivelmente carinhosos com seus mestres. Um fato interessante é que o inverno parece ligar um botão turbo nesses cães. Se começar a nevar, eles estarão prontos para ficar o dia todo do lado de fora brincando e rolando na neve. O mais curioso é que cada Akita tem um rabo diferente. Outra coisa, essa raça se limpa sozinha, igual os gatos, e são loucos por limpeza. Se você resolver ter um desses amigos leais, prepare-se para gastar cerca de 3 mil reais. Dogo Argentino, 4 mil reais. O Dogo Argentino vem da Argentina. Que novidade, hein? É um cachorro guardião e também um grande caçador. Esses cães podem ter até 68 centímetros de altura e pesar até 45 quilos. São inteligentes e fortes, mas também bastante teimosos. Apesar de sua aparência amedrontadora, o Dogo Argentino gosta de um bom cafuné. Esse é um dos principais motivos pelos quais eles se encaixam também em famílias com crianças. A expectativa de vida dessa raça varia de 12 a 14 anos. Para uma tosa padrão, você provavelmente precisará gastar cerca de 100 reais. Já o preço do cachorro em si pode chegar a 4 mil reais. Cão de crista chinês, de 2 mil a 4 mil reais. A aparência desses cachorros é incomparável. Eles são praticamente pelados, com pelo apenas no rabo, na cabeça e nos pés. Não há mais nada que cubra-os ou que os proteja do frio. É por isso que os cachorros da raça crista chinês geralmente sofrem problemas de pele parecido com os que as pessoas têm. Eles podem ter erupções de pele, acne e até mesmo queimaduras de sol. Essas criaturinhas adoráveis também são alérgicas à lã. Na verdade, qualquer tecido que cause coceira pode fazer surgir erupções ou irritação na pele deles. O preço de um crista chinês pode chegar a 4 mil reais. Por outro lado, essa raça exótica é o suficiente para fazer tudo isso valer a pena. Não é mesmo? Cão esquimó canadense, 26 mil reais. O cão esquimó canadense não resiste ao calor e por isso não é criado no Brasil. Ele nasceu para trabalhar caçando e puxando trenós. Esses cães são cheios de energia, dóceis com as pessoas, mas agressivos com outros cachorros. Eles enxergam outros pets como presas, então as pessoas precisam pensar bem antes de trazer um filhote de esquimó para uma casa onde já tem um gato, passarinho ou réptil. E mais, essas criaturas fofinhas são incansáveis e adoram escavar e mastigar as coisas. Uma visita ao pet shop não custa menos que 300 reais. Se depois disso tudo a pessoa ainda quiser ter um lindo filhote de esquimó, ela precisa se preparar para desembolsar 26 mil reais. Pastor Alemão De 1.500 a 5 mil reais Os pastores alemães foram historicamente usados como guardiões de rebanho, quando bem adestrados, são mansos e dóceis. A expectativa de vida deles é de aproximadamente 12 anos e uma visitinha ao salão de beleza pode custar 80 reais. O preço médio de um pastor alemão é de 800 reais, mas alguns podem custar até 5 mil reais. Quando for comprar um cachorro desses, leve em consideração os problemas de saúde que ele pode ter. Os problemas mais comuns dessa raça são displasias de quadril e fístulas perianais, que podem gerar gastos extras de até 78 mil reais. É por isso que o pastor alemão é um dos cachorros mais caros do mundo. Cão do faraó 4 mil reais Apesar do nome, estes cães diferentes, que são famosos por saltar em alto, não tem nada a ver com os faraós do Egito. Bem, reza a lenda que os cães do faraó são descendentes de um antigo cão de caça egípcio chamado Tezan. Mas não sabemos se isso é mesmo verdade. A certeza que temos é que o preço desse cachorro inteligente pode chegar a 4 mil reais. Mas olhe bem para essa belezura. Vale ou não vale todo esse dinheiro? Rottweiler De 2 mil a 6 mil reais Os Rottweilers geralmente trabalham no exército ou na polícia. Quando são bem adestrados, se tornam ótimos cães de estimação, já que são super leais. Eles protegem corajosamente suas famílias de qualquer perigo e são ótimos vigilantes. Com seus donos, são brincalhões e carinhosos. Já com estranhos, eles analisam primeiro se a pessoa merece ou não a confiança deles. Um filhote de raça pura de Rottweiler pode custar de 2 mil a 6 mil reais. O Lautin também é conhecido como Pequeno Cão Leão. O Lautin nasceu para ser um cachorro de companhia e é perfeito para a vida em família. É inteligente, ativo, obediente, ágil e muito alegre. A expectativa de vida desse cão é bem longa e pode chegar a 15 anos. Se você resolver ter esta excelente companhia, prepare-se para gastar de 2 mil e 500 a 3 mil e 400 reais com um filhote de raça pura. Xau Xau De 2 mil a 4 mil reais Não dá para confundir o Xau Xau com nenhum outro cachorro, pois ele se parece com um leão. Duas outras coisas que somente o Xau Xau tem é uma língua azulada e patas traseiras completamente esticadas. Essa raça surgiu na China e existe há mais de 2 mil anos. Originalmente era usada para o trabalho, caçava, vigiava, puxava trenós e até protegia rebanhos. Hoje em dia, esta bola de pelo pode custar de 2 mil a 4 mil reais. Por incrível que pareça, e apesar da aparência fofa, os Xau Xau são considerados perigosos. Eles são muito leais aos seus donos e podem ser rudes, agressivos e até desconfiados com pessoas estranhas. Mastin tibetano 1 milhão e 500 mil reais O mastin tibetano é oficialmente a raça canina mais cara do mundo. Esse cão gigante vem do Tibete, no Nepal, um país da Ásia Central. Os mastins tibetanos são ótimos vigilantes, porém se você tiver crianças pequenas, essa raça não é a melhor opção. O mastin tibetano costuma querer dominar tudo o que é menor que ele. É por isso que ele provavelmente ficará bravo com as crianças e poderá até mordê-las se elas o provocarem. Um filhote desse cachorro pode custar exorbitantes 1 milhão e 500 mil reais. Mas peraí, o melhor ainda está por vir no bônus. O cachorro mais caro do mundo, segundo o Guinness Book O recorde do cachorro mais caro do mundo pertence a um mastin tibetano chamado Big Splash. Este cara foi vendido em 2011, quando ainda era um filhote de 11 meses de idade. A venda aconteceu na China e um multimilionário chinês comprou o Big Splash do criador dele, Lu Liang. Na época, o cachorro já pesava 81 quilos e comia só carne bovina e frango. E o preço deste adorável companheiro foi de... Você está sentado? Incríveis 2 milhões e 500 mil reais. De qual raça você gostou mais? Você teria coragem de gastar tanto dinheiro assim com um novo amiguinho? Conte pra gente nos comentários abaixo. E se você disse quanto foi que ela disse mesmo, pelo menos uma vez enquanto assistia esse vídeo, clique no botão curtir. Conte pra gente no botão curtir. Simpo pura cria Vargas Adestreto Segundo E a porca Obrigado.